Música Olá pessoal, quero apresentar para vocês um projeto Bem legal Para vocês saberem de onde eu extraí essa ideia Eu sou uma seguidora lá do blog da Marta Sturt Ela tem uma linha de ferramentas para scrapbook fantástica E também para outros tipos de artesanato E lá no blog dela eu vi um material muito legal que ela fez Eu baixei o molde de lá Redimensionei ele para a nossa realidade E esse molde também está disponível para você Já vou te mostrar como ele é Olha o que nós vamos fazer Aqui está uma placa Está escrito Joy Nós vamos estar pintando essa placa E aqui por trás desses furinhos Que são furinhos A gente vai estar colocando Esses pisca-pisca Nós vamos introduzir aqui Vai sair a luzinha ali Depois que ele estiver pintado Nós vamos pintar de vermelho Como ela fez E nós vamos introduzir essa luminária pisca-pisca Na verdade quando você Aqui na descrição do vídeo Aqui embaixo Você vai ver um link Que te leva lá para o vídeo original Onde a Marta fez o projeto Lá você vai observar Que o pisca-pisca dela É aquele de tirar a tampinha Introduzir a tampinha A tampinha da lâmpada Então ela colocava o pisca por baixo E a tampinha por cima No nosso caso Eu vou fazer Vou adaptar com o que eu encontrei Na minha região Então você adapte também Com o que você encontrar Na sua região Deixa eu te falar Como você vai fazer Esse painel furado A duas formas Lá está o molde Você vai sobrepor o molde Até formar um círculo Aqui em cima É a hora que você monta A palavra bem certinho Lá você vai conferir Você vai descobrir Que dá certinho Duas folhas ofício Encaixadinhas Certinho Vai formar a palavra Desta forma Lá você vai observar Que ela fez assim Ela colocou uma folha De papel carbono Colocou o molde E riscou com uma caneta Fez um sinalzinho Em cima de cada bolinha Ela tirou o papel Tirou o carbono E os sinais As marcações Ficaram no MDF Lá você também vai observar Que ela fez Com furadeira Ela colocou Ela fez assim Ela colocou o MDF Em cima de um suporte Aqui eu vou pegar Como exemplo Duas latas de tintas Ela colocou Assim ó E ela com a furadeira Ela foi fazendo os furinhos Onde estava anotado A marcação do carbono Depois que ela fez os furinhos Ela passou uma lixa Deixou lixadinho Deixou fininho Como é que eu fiz esse? Só pra você saber Eu tenho uma amiga Que tem uma fábrica De materiais em MDF E ela corta a laser O que você imaginar Eu enviei o arquivo Pra ela Esse mesmo arquivo Que eu disponibilizei Pra vocês lá no blog Enviei pra ela Ela já me entregou Assim furadinho Já entregou coladinho Com essa borda Porque aqui nesse vão É onde vai ficar escondido Toda o fio Que na verdade Vai ficar um amontoado De fios aqui Então essa altura É que vai esconder Esse amontoado Depois isso aqui Vai pra uma parede Pra um balcão Enfim Também vou deixar pra vocês Lá no blog O endereço Dessa minha amiga Se você quiser encomendar Ela produz pra você E lhe envia Eu estou lhe dando Uma ideia agora Pro Natal Vou pintar de vermelho Mas imagina que você Possa colocar na sua festa De aniversário Um seja bem vindo Ou o nome da aniversariante Ou um feliz Páscoa Feliz Natal Enfim Feliz 2015 A criatividade é sua Você solicitando A Miriam desenvolve E envia pra você Ok Eu vou estar agora Vou retirar isso aqui E nós vamos então Iniciar o processo De preparação Lá no vídeo da Marta Ela pega a tinta vermelha E já pinta direto Na M10 Ela não faz preparação De fundo branco Nem nada Como eu só tenho Esse tubinho E eu tenho medo Que não consiga Cobrir totalmente Eu vou então Dar uma demão A nossa tradicional Demão de fundo branco Uma lixadinha suave Pra depois A gente então Aplicar essa parte vermelha E na sequência Eu lhe mostro Como eu vou estar Fixando essas lâmpadas Aqui dentro Ok A demão de branco Já secou Nós vamos agora Aplicar a demão Do vermelho Aqui está A placa pintada Pintei atrás também Pra um melhor acabamento Eu vou começar agora Introduzir Essas lâmpadas Gente Olha que show Que isso Vai ficar Deixa eu te mostrar Agora Como é que eu estou Fazendo a colagem Você vai olhar Eu botei aqui Na mesa Dois palitos De churrasco Que é pra dar Uma distância Da base Pra poder introduzir A lâmpada Agora eu vou te mostrar Como é que eu estou Fazendo a colocação Delas Com a cola quente Eu coloco Três pontinhos Como essa cola É uma cola Que aquece muito bem Eu estou colocando Três pontinhos De cola Do ladinho De cada orifício Veja Eu coloquei Três pontinhos Agora eu venho Na sequência E vou introduzindo Que aí eu consigo Segurar Cada lâmpadazinha Eu encosto Na cola Veja Encosto Levo a lâmpada Pra dentro Encosto A lateral E levo a lâmpadazinha Pra dentro Eu faço De três em três Porque eu estou Conseguindo segurar E espero a cola Esfriar Depois que a cola Esfriou Eu venho fixando Com essa fita crepe Pra que fique Bem firme E nós podemos Ainda aqui Estar colocando Mais alguns pontos De cola Pra que ele fique Bem firme Mesmo O ideal é fazer De três em três Aguardar a secagem Que aí a gente Tem certeza Que ficou bem coladinho Bem firme Em seguida Eu mostro pra vocês O material finalizado Aqui está Aqui está a nossa placa Finalizada Veja atrás Como ficou Ficou emaranhado De fios Mas essa Essa largura Aqui esconde Todo ele Vou acender Aqui pra você Ver como ficou Aqui nós temos Um pisca Com cem lâmpadas E aqui nós temos Um outro pisca Com cinquenta lâmpadas Exatamente Cento e quarenta e nove Furos Tem essa palavra Então com dois pisca-pisca Eu resolvi o problema Deixa eu ligar aqui Pra mostrar pra vocês Eu posso deixar ele piscando Como eu posso Deixar fixo Acho que é isso Que tal? Aqui está a sugestão Com essa palavra Mas você pode Fazer N ideias Inspirado nesse projeto Ok? Tchau Tchau